E aí, estamos de volta com mais um vídeo, com mais um Salmo. Esse é o Salmo 40, também um clássico, principalmente o primeiro verso. Muitas e muitas pessoas conhecem de cor e salteado, e fazem a citação desse primeiro verso. Também é um Salmo de Davi. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. É preciso ter paciência, porque às vezes parece que a resposta demora, parece que o auxílio-socorro demora. E não acreditamos, às vezes não acreditamos que o socorro vai chegar, que Deus vai nos atender. Temos a tendência de pensar que Ele nos esqueceu totalmente, completamente. Mas o salmista diz, esperei com paciência. Haja paciência em certas situações. Haja paciência, mas é preciso ter paciência. E Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Não foi apenas um pedido, mas um clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de luta. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Mais uma vez a figura do pé. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Um novo cântico. E pôs um novo cântico na minha boca. Um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para mentir. Muitas são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Muitas e muitas foram as maravilhas operadas entre o povo de Israel. A passagem do Mar Vermelho, Andelas, a passagem do Jordão, a queda de Jericó, todas as conquistas. Muitas e muitas obras maravilhosas. Assim também Deus tem feito em nosso meio. Deus tem feito muitas maravilhas através dos séculos. Em benefício ao mundo inteiro. Em benefício ao seu povo em especial. E os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quiser anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste os meus ouvidos, abris-se holocaustos e expiação pelo pecado, não reclamasse. Quando eu cheguei a ti sem holocaustos, sem ofertas queimadas, mesmo assim, tu não me recusastes, não recusaste a minha súplica, a minha oração, me recebestes, Senhor. Então disse, eis a que venho, no rolo do livro está escrito de mim. As escrituras eram um rolo que eles abriam, sim. Ok? Então ele diz que está escrito a respeito dele. Nas escrituras sagradas. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, sim. A tua lei está dentro do meu coração. A lei de Deus está dentro do coração, mesmo que alguém não tenha ouvido falar, nunca tenha entrado numa igreja. Mas existe uma espécie de lei da consciência. A lei de Deus dentro do coração do homem, que ele sabe o que é certo e o que é errado. O que é justo e o que é injusto. O que pode fazer e o que não pode. O que agrada a Deus e o que não agrada. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu sabes. Não retive os meus lábios de falar sobre ti, de falar sobre o bem, de pregar o bem, de falar coisas boas. De pregar a tua justiça na congregação, no meio das pessoas, entre o teu povo. Entre os ouvintes da tua palavra. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Não fiquei só para mim. Apregoei a tua fidelidade, a tua salvação. A fidelidade de Deus é fiel. Eu apregoei, eu proclamei, eu publiquei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade, a tua verdade. Proclamadores da verdade, da justiça, pregadores da verdade, da justiça, da paz. São estes que Deus está procurando. Não detenhas para comigo, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me continuamente a tua benignidade, a tua benignidade e a tua verdade. Porque males sem número me têm rodeado. As minhas iniquidades me prenderam de modo que não posso olhar para cima. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, pelo que desfalece o meu coração. Isso é uma expressão idiomática para dizer que algo é em grande quantidade, certo? Muito, muitíssimo. São mais numerosos que os cabelos da minha cabeça. Digna-te, digna-te, Senhor, livra-me, Senhor, apresta-te em meu auxílio. Sempre ele usa, vez ou outra, essa expressão, apresta-te, Senhor. Sejam a tua mão confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me querem mal. Confundidos sejam em troca da sua fronte os que dizem para mim. Foguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam-me constantemente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu sou pobre e necessitada. Ele não era pobre, materialmente falando, financeiramente falando. Era um homem rico e poderoso. Portanto, essa palavra tem a ver muito com humildade. Ou então, em comparação ao que Deus é. Ou seja, eu sou rico, posso ser rei, posso ter tudo à minha disposição. Mas diante de ti, não sou nada. Sou um pobre e sou um miserável. E necessitado. Mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas mais uma vez. Oh meu Deus. Palavras do Rei Davi. Tchau, tchau. Bye, bye.